Festa brega, do Aquino Anubi 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 Não é hora de você pegar Te perigo como estação da sua batida Nego safado Tu não vai vir, eu não podemos fazer Barulho no quarto Se eles acordam, o que vou fazer? Nego safado Me fazer esclarecer no meu quarto a brilhar Seu corpo e um ato Me pronto pra ser, mas não me deixa gritar Correia, ai, ai, ai Me pronto pra ser, mas não me deixa gritar Ai, 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 ai Me pronto pra ser, mas não me deixa gritar Ai, 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 ai Quando você desce, mas não me deixa gritar Dentro da brega Duas dias de hoje Vocês já seguiu a pancada, né? Vem cá lá com um abraço, vem cá lá com um abraço 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 Eu tico pensando em comentário pra você Com a naturalidade Vocês repicam Eu tenho isso noério Como não teria less thanis Simples, né? Vamos ali Eu to feliz Estou sabendo ai que o pop ta danado Eu quero agradecer galera da Vogue Que amanhã a gente vai lá na Vogue Toda se não temi Aquiual lavando Alta que hora É noite Eu não sei hora Uma hora A gente não teme Exame as Nothings Mas olha, eu quero voltar aqui com o Malé, com tudo, eu quero se abraço, pra ver a pessoa que trabalha. Eu soube que você não vai até casa. Eu soube que eu vou mandar aqui um beijo pra Sara Safira Almeida, que ela tá assistindo você ali. A gente tá ligando. Beijo. Daniel Rocha também ligando no padrão, o nome dele tá ligando. Beijo. Isaia Santos. E tem aqui o rapaz do Sofim de Bojão que tava aqui mostrando a Eliel. Os pessoas precisam de Bojão do Brasil, pra ir assistindo para o Brasil, só para poder consultar aqui. Deixar o presidente, já veio aqui, já era minha caras de rua. Eu quero dar atenção aí pro São Clube eternamente, Michel Melo, que tem pra ir com a gente do finalement. Meu burro, Bruninha e o Giano Corazão. Muita gente tá acompanhando gente. Ela era de Goiânia. Gente, minha filhação de vocês! Vamos começar, gente, pra contratar Michel Melo. Oito sete e nove quatro 43 anos dois. Agora, essa música que ela vai fazer agora, estourou no Brasil todinho. Mas a música foi com ela. Vamos lá? Vixe aí, meu! Vixe aí, meu! Vixe aí, meu!